Rapaz, que acidente fio, cara, viva aqui, perto do colégio de Aurora. Meu Deus do céu. Rapaz, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tá vendo? Não, 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 não. Acidente grávida aqui, nosso colégio de Aurora. Olha esse carro aqui, olha. A gente atravessou na moto, olha a moto dele, só que ficou a moto. Caramba. Carro. Parou aqui de Aurora, meu Deus do céu. Isso agora. Você atravessou na pista e parou aqui de Aurora.